Se você quer e precisa saber como consultar a posição de alguém na fila nacional de espera para transplante de órgãos e córneas, neste vídeo então vou te ensinar de forma simples, rápida e totalmente gratuita como fazer essa consulta. Só peço antes pessoal que deixe o seu curtir, também se inscreva em nosso canal e ative o sino para receber notificações porque toda semana estou trazendo vídeos de curiosidades jurídicas como essa. Assim também vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Pois bem, eu estou aqui numa página do governo federal e como vocês podem ver, nós podemos aqui consultar as pessoas que estão aguardando a realização de transplante de órgãos ou córnea e que podem ser consultadas pelo prontuário médico e acompanhar a posição delas na lista de espera de transplantes. Para isso, vocês vão precisar do chamado RGCT, do CPF da pessoa e também da data de nascimento. Muito importante destacar que esse RGCT é o registro geral da central de transplantes e que pode ser obtido com a equipe médica ou na central de transplantes. E para mostrar para vocês, basta vocês aqui clicarem em iniciar ou até deixar o link dessa página na descrição e no comentário fixado o vídeo para vocês. Depois de clicar, nós vamos selecionar um dos cadastros técnicos de órgãos ou córnea. No caso nosso aqui é de córnea, então eu vou clicar. E agora basta vocês colocarem o número do RGCT, se atentando que tem que ter o hífen, tá? Também aqui colocar o dia, o mês, perdão, do nascimento do receptor com dois dígitos e também o CPF da pessoa e clicar em pesquisar. E infelizmente, pessoal, não vou poder prosseguir com o próximo passo no vídeo porque são dados sensíveis relativos à saúde, mas eu acredito que vocês não terão problemas para saber como consultar. De toda forma, se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar o seu curtir, de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sino para receber notificações. Ou com alguma dúvida, pode deixar aí. Meu muito obrigado e até mais! Obrigado!